O time do Santos jogava com a única finalidade, gol. Não importava que eu tomei cinco aqui, ou seis aqui, eu tinha que fazer seis ou sete lá. E isso acontecia sempre. Porque o time que estava, por exemplo, que vinha jogar com o Santos, quem não conhecia, vinha, tomava a primeira goleada, na segunda não acontecia já isso. Por quê? Porque vinha todo fechadinho, atrás só saíram no contra-ataque e tal. Agora o time, até conhecer, demorou quatro, cinco, seis anos. Eu digo, muito time foi goleado até sem saber por quê. Você tinha que ter um controle do jogo, o controle do jogo que eu falo, é ficar o maior tempo possível com essa bola no pé. Sabe, para você correr menos riscos e tal. E ter uma defesa firme, como era o caso do Santos que tinha. Eu tinha Calvé, Dalmo, o Dalmo, Calvé e Mauro no meio. Ou jogava eu e o Zito no meio. Ou jogava Clodoaldo e Zito, eu e Clodoaldo. Sempre a gente tinha aquele tipo de controle. Muitas pessoas achavam, por exemplo, que a gente já entrava e falava assim, ah, nesse time aí nós vamos meter cinco, seis. Não é verdade. Agora, uma coisa eu acho que ninguém tinha mais do que a gente. Confiança. A gente sabia, nisso nós sabíamos. Que se o time entrasse e jogasse como normalmente a gente treinava e tal, dificilmente, poderia não golear. Mas nunca, eu não me lembro de nunca a gente ter menosprezado a equipe nenhuma. Muito pelo contrário. Hoje, você encontrando, como a gente encontra, jogadores das outras equipes jogavam contra a gente, eles falavam. Ó, gente, a gente tem que fazer o máximo possível para tomar só uns três ou quatro. Sabe, às vezes jogando em casa mesmo. E tomamos goleada também. Me lembro uma vez que nós tomamos da Ferroviária 5x1. De outra vez tomamos do Guarani 5x1. Esses dois jogos foram muito gozados. Foram dois jogos que nós íamos voltando de uma excursão à Europa. Mas a volta que foi triste. Porque não, na volta nós pegamos o Guarani aqui, metemos dez. E pegamos a Ferroviária, nós metemos sete ou oito neles aqui. Na derrota você tira muito proveito. Você quer ver uma aqui, por exemplo, nós tiramos um proveito danado? Da primeira, o primeiro jogo que nós fizemos com o Milan, que nós perdemos lá de 4x2. Nós aprendemos antes que no segundo jogo, que seria aqui no Brasil, nós jogamos sem o Calvé, sem o Zito e sem o Pelé. E nós viramos um jogo de 2x0, nós viramos 4x2. E depois fomos campeões mundiais, ganhando de 1x0 no Maracanã com 140 mil pessoas. O Santos tinha prejuízo ao disputar Libertadores. Por quê? Quando você jogava no campo adversário, a renda era toda do time mandante. E quando jogava aqui, não enchia o campo. Enchia uma vez ou outra, mas o campo é pequeno. Então o Santos tinha prejuízo. E para manter aquela folha de pagamento, ele tinha que sair para viajar. Então o que aconteceu? Nós fomos 5x, fomos pentacampeões brasileiros. Mas disputamos só 3 Libertadores. Duas o Santos abriu mão. O Santos sempre saiu na frente. O primeiro time a disputar Libertadores foi o Santos. O primeiro time a ser campeão do mundo foi o Santos. Não adianta. Se o Santos quisesse, o Santos poderia ficar o ano todo jogando fora. Sem problema nenhum. É que o Santos tinha que voltar a disputar os campeonatos que tinha que disputar através da federação e tal. Mas se você pensar bem, o próprio Campeonato Paulista era prejuízo para o clube. Para manter um plantel daquele, tinha mais a que jogar fora. Você vendo as pessoas, por exemplo, num estádio de futebol, tudo de terno e gravata, as mulheres muito bem elegantes, sapato alto, bolsa e tal. Você pensava que fosse, por exemplo, um teatro. Elas iam para o campo. Quer dizer, está valorizando o quê? A sua arte. A nossa arte era de jogar futebol. E as pessoas iam para quê? Para ver um bom espetáculo de futebol. Era Jair Rodrigues, Simonal, Tim Maia. Era quem mais? Tinha mais um pessoal da Jovem Guarda da época. Quando a gente se concentrava, sempre vinha. Olha, vem fulano, beltrano. Vem aí, vem cantar com vocês, tocar. Porque você concentrava muito tempo. Numa semana, você fazia três concentrações. Você jogava domingo, quarto e domingo. Isso quando não viajava. Entendeu? Então, você tinha um relacionamento muito bom com eles. Tanto foi que quando o Pelé fez o Milésio Um Rô, que foi a festa no Canecão, a maioria dos artistas que apareceu lá não tinham nem sido contratados. Foram todos na amizade. E teve um show lá que ficou até seis horas da manhã. Saindo um cantor, entrando outro. Saia um, entrava outro. E numa boa. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.